TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa edição. A mobilização dá início à reconstrução de ponte entre Boa Esperança e Licínia. Incêndio destrói depósito de gás em Passos. Carmo do Rio Claro pode receber título de A Capital dos Doces Cristalizados. No Memórias TV Onda Sul de hoje, terceiro dia do Blocos vs Blocos. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. As prefeituras de Boa Esperança e Licínia, em conjunto com o apoio significativo de várias instituições, estão implementando um plano de desvio devido às obras emergenciais na ponte que conecta as BRs 457 e 456. Continuação da BR-265. A obra é essencial para a segurança e infraestrutura da região e envolve a corporação do DENIT, Exército Brasileiro, Polícia Militar Rodoviária e Guarda Municipal de Boa Esperança. Acompanhe com os prefeitos de Boa Esperança e Licínia. Meu povo de Boa Esperança, de Licínia e Guapé, aonde abrange a 265, especificamente na ponte das Águas Verdes, na divisa entre Boa Esperança e Licínia. Nós estamos aqui reunidos hoje nas pessoas de Adalmir representando o DENIT, o meu amigo prefeito Nirlay de Licínia, Polícia Militar Rodoviária da nossa região, a nossa vice-prefeita e várias secretarias do nosso município. Porque estamos reunidos com o alinhamento de todo o governo de Boa Esperança e também de Licínia, imbuído do mesmo propósito, para que possamos receber agora, no dia 1º, a chegada do Exército Brasileiro, onde iremos instalar a ponte provisória, para que até logo a licitação da ponte definitiva da divisa das Águas Verdes, entre Licínia e Boa Esperança, esteja própria. Não é isso, Nirlay? Sim, Lideral. Quero aproveitar e agradecer todos os envolvidos nesse feito. Hoje, a gente está conseguindo a ajuda do Exército, juntamente com o DENIT e com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Municipal. Então, eu quero pedir, fazer um apelo a todos os moradores de Licínia que usam caminhão acima de 8 toneladas, que não passem na ponte aqui das Águas Verdes. A gente vai fazer o trânsito passar ali na ponte da Ponte de Pedra, na Ponte Nova, que foi feito também, em parceria com o governo de Boa Esperança, Niraldo, e com o nosso governo, Nirlay. Muito obrigado a vocês, um abraço para todos. Reafirmo também o agradecimento ao deputado federal Odair Cunha, que possibilitou, fez essa intermediação junto ao DENIT e também ao ministério, ao ministro Renan Filho, para que possamos, pudéssemos receber essa intervenção. Mas agradecer também ao Exército Brasileiro, à Polícia Militar, à Guarda Municipal e todo o governo nosso, imbuído do mesmo propósito, para que possamos resolver essa logística, para que possamos dar uma solução para a ponte de ferro das Águas Verdes. Nossa primeira parada por aqui na volta tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje, terceiro dia do Bloco Versus Bloco. Já, já! Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria, 11 Cascalho. A Câmara de Carmo do Rio Claro desenvolve projetos voltados para a educação cidadã, com o objetivo de informar e aproximar estudantes do poder legislativo. A Câmara Mirim é para alunos do ensino fundamental e, nela, cada escola elege um representante e esses aprendem na prática como é o trabalho do vereador. O Parlamento Jovem, o PJ, é para estudantes do ensino médio. É feito em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e reúne diversas cidades em encontros e debates sobre temas escolhidos anualmente. Os jovens conhecem as formas de participação e entram em ação formulando propostas que chegam até os legislativos municipal e estadual. Em 2022, o Legislativo abriu suas portas para a Câmara em visita. Escolas agendam e fazem um passeio guiado pela sede da Câmara, conhecendo seus servidores e instalações. Esse é o poder legislativo carmelitano, trabalhando para a formação de cidadãos. Agora é o que você estava esperando, o Memórias TV Onda Sul. E a gente vai recordar, terceiro dia do Bloco vs Bloco com Vanessa Souza. No terceiro dia do Bloco vs Bloco, a animação da plateia era vibrante. Uma noite onde foram realizados vários jogos e as equipes se esforçando para chegarem à classificação. Uma competição onde os atletas procuram fazer o melhor de si, sempre contando com o apoio e incentivo das torcidas. Os integrantes dos blocos aprovaram a mudança do local deste evento, que reúne as melhores equipes da cidade. E a satisfação em estar participando é muito gratificante. Todos os anos é sempre bom, sempre organizado, né? Tudo animado. Este ano também está legal, primeira vez aqui na Praça Esporte. E pelo segundo dia dos jogos, eu acho que está animado pra caramba. O Bloco vs Bloco realmente é um evento que é uma entrada para o carnaval. Todo ano tem uma agitação imensa, todo mundo comparecendo. E é super empolgante poder participar de mais um Bloco vs Bloco. Este ano está bem melhor do que o ano passado. A expectativa está sendo muito boa. A agitação tomava conta da torcida, concentração e entusiasmo. Qualidade das pessoas carmelitanas, que marcaram sua presença e expressavam suas palavras nas arquibancadas da Praça de Esportes. Está muito bom, eu estou adorando. Está um campeonato excelente, sem brigas, sem nada. Está muito bom. E o que você achou da transferência do local dos jogos? Achei bom, porque aqui é mais aberto, né? Para o pessoal andar, transitar, do que lá no quartel. Eu quero menos espaço, aqui é meio melhor. Confira agora os resultados dos jogos de quarta-feira. Redibol masculino, malas 26, UEPA 12. Redibol feminino, boleiros 9, malas 12. Vôleibol masculino, 2x7x0 em cima do UEPA. Futsal masculino, voo noturno 6, os anjinhos 2. Futsal masculino, boleiros 6, vagabundos 3. E para você, os jogos desta quinta-feira. Redibol masculino, boleiros vs UEPA. Redibol masculino, coab city vs os anjinhos. Redibol feminino, porra louca vs coab city. Futsal masculino, porra louca vs coab city. E futsal masculino, os anjinhos vs UEPA. Esta reportagem da Vanessa Souza foi no ar no dia 24 de janeiro de 2002. Amanhã continua. Tem mais blocos vs bloco. E Memórias TV Onda Sul não perca. Mais uma parada por aqui na volta. Novo valor do salário mínimo começa a ser pago a partir de hoje. Academia Personal Training Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar Musculação e condicionamento físico Com os melhores profissionais para lhe atender Academia Personal Training O diferencial em academia Rua Monsenhor Faria 11 Cascalho Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira O supermercado Irmãos Lima, Rede Smart É o lugar certo para você fazer suas compras Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria E estacionamento próprio para sua maior comodidade Todo dia tem promoção Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado Feira Promoção Relâmpago todos os dias Supermercados Lima Você sabe o que é o Poder Legislativo? O Poder Legislativo faz parte dos três poderes da República Junto com os poderes Executivo e Judiciário Esses poderes estão presentes nas esferas Federal, Estadual e Municipal Mas vamos falar do Poder Legislativo No âmbito federal, ele é representado pelo Congresso Nacional Que abriga a Câmara de Deputados e o Senado Nos Estados, o Poder Legislativo é representado pela Assembleia Legislativa E nela atuam os deputados estaduais Já nos municípios, esse poder é representado pela Câmara Municipal E nela trabalham os vereadores Carmo do Rio Claro possui nove vereadores Mas poderia ter até onze Esta quantidade depende do número de habitantes de uma cidade A Câmara de Carmo do Rio Claro exerce o poder legislativo no nosso município Ela, por meio de seus vereadores, é responsável por criar e aprovar as leis Fiscalizar os atos da Prefeitura e prezar pelo bem da população A partir de hoje, os trabalhadores começam a receber o salário mínimo oficial de R$ 1.412 O dinheiro referente à Folha de Janeiro é 6,97% maior do que o salário de R$ 1.320 Que vigorou de maio a dezembro de 2023 O valor de R$ 1.412 corresponde à inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor e NPC Acumulado nos 12 meses terminados em novembro Que totalizou 3,85% mais o acréscimo de 3% do PIB de 2022 Enviada pelo governo em maio, a medida provisória com a nova política de valorização do salário mínimo Foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em agosto Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de EESE O reajuste do salário mínimo beneficiará 59,3 milhões de trabalhadores E resultará em um incremento da renda anual no montante de R$ 69,9 bilhões Um depósito de gás pegou fogo em passos A suspeita, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é que o incêndio tenha sido criminoso Por causa do fogo, aproximadamente 3 mil botijões de gás ficaram comprometidos Quando a equipe de bombeiros chegou ao local do incêndio Um dos caminhões de botijões de gás estava inteiramente em chamas Tempos depois, houve a primeira explosão dos botijões Imagens gravadas pelo circuito de segurança e também por moradores Mostram pelo menos outras três explosões Os militares também fizeram resfriamento e rescaldo no local Para evitar novas explosões e propagação do fogo na vizinhança Um trágico acidente ocorreu no KM 368, na MG 050 em passos Resultando na morte de um motociclista Conforme relatado pela Polícia Militar Rodoviária O incidente aconteceu quando o motociclista trafegava na direção de passos para Itaú de Minas Por razões ainda desconhecidas, ele perdeu o controle de sua moto Colidiu com o acostamento e foi lançado ao asfalto Apesar da rápida resposta dos esforços das equipes de socorro Que foram prontamente acionadas, o motociclista infelizmente faleceu no local do acidente Após os procedimentos iniciais e análise da cena pelo serviço de perícia O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Passos Para as devidas providências Mais uma parada rápida por aqui no Jornal Na volta, Carmo do Rio Claro pode receber título de A Capital dos Doces Cristalizados Um minuto só Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira O supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria E estacionamento próprio para sua maior comodidade Todo dia tem promoção Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado Feira Promoção Relâmpago todos os dias Supermercados Lima Você sabe o que faz um vereador? O vereador é uma peça importante para a organização da cidade Ele é responsável por discutir e aprovar as leis que serão seguidas pela Prefeitura e pelo cidadão Ou seja, se uma lei ruim for aprovada, ela pode prejudicar uma cidade inteira Outra função do vereador é fiscalizar as ações da Prefeitura Eles precisam verificar se o prefeito está cumprindo as leis Se está gastando bem o dinheiro público e se os serviços públicos estão atendendo de verdade a população O vereador é eleito para representar as pessoas da cidade Então, ele atua como ponte entre a comunidade e o chefe do executivo Agora, o que o vereador não faz de jeito nenhum é adquirir bens, fazer obra ou qualquer outro tipo de serviço Fazer as coisas é papel do prefeito Em janeiro deste ano, o deputado estadual Raul Belém esteve em Cabo do Rio Claro para cumprir uma agenda de compromissos Entre elas, na Associação dos Artesãos de Cabo do Rio Claro Lá, ele pôde ver de perto a infinita produção artesanal e artística das mãos camelitanas Em meio aos doces, licores, cerâmicas, imagens sacras e artesanato O deputado estadual comentou sobre os projetos de lei que tramitam na Assembleia de Minas Gerais Para tornar Cabo do Rio Claro a capital do doce bordado e cristalizado Além de patrimônio material, a forma que são feitos os doces no município do Sul de Minas Acompanhe Raul, durante a visita aqui na Associação dos Artesãos em Cabo do Rio Claro Você trouxe a proposta de um projeto de lei que vai tornar o doce cameritano, bordado, cristalizado Como um patrimônio Exatamente, nós já estamos com projetos tramitando na Assembleia de Minas O projeto que torna Cabo do Rio Claro a capital do doce cristalizado, do doce bordado E também é um projeto que reconhece como patrimônio imaterial a forma que é feito esses doces aqui em Cabo do Rio Claro Então isso tudo para poder preservar essa tradição, essa cultura do doce de Carmo do Rio Claro Que é famoso no país todo e que a gente, vindo visitar aqui a associação, vê o tamanho do carinho e da dedicação de todas as artesãs e os artesãos Então nós estamos no cuidado, tanto com o doce quanto com as outras formas de artesanato também Que são características aqui dessa cidade E você já conhecia bem os doces cameritanos, né? Conheço, sempre sou presenteado e fico muito feliz quando recebo um doce daqui de Carmo do Rio Claro Então assim, doce do Carmo quando chega para nós é motivo de alegria E depois para comer acaba rapidinho porque todo mundo quer Luciano, nesse trabalho de gerir a associação dos artesãs em Carmo do Rio Claro Tem muitos desafios, mas também tem muitas alegrias Uma delas é essa, esse presente que o deputado traz para o município, em especial os doces Sim, isso é um avanço, né? No doce, no artesanato Porque o doce bordado é um grande artesanato e é da nossa cidade E aí ele, trazendo o índice esse ano, que a gente vai fazer uma feira em outubro De doce, do doce camilitano Vai agregar, né? Uma surpresa que ele trouxe para a gente A gente estava preparando a feira que vai agregar com a feira E vocês não vão fazer só essa feira, né? Existem outras feiras, além de Carmo do Rio Claro Onde vocês levam os doces, licores, artesanato Para outras pessoas de outros estados também consumirem A gente faz feira o ano todo, em Brasília A gente tem a nossa tradicional feira aqui em julho, né? Que é a feira aqui do Carmo Belo Horizonte A gente leva um pouquinho de todo mundo aqui da associação Que é para divulgar a cidade e o artesão do Carmo do Rio Claro E aqui na associação não são só os doces que fazem sucesso Quem vier aqui conhecer, poder adquirir os produtos Vai encontrar o que mais? Ah, tem um pouquinho de tudo, né? Você viu que tem bordado, tem macramê Tem imagens, sacras Tem a tecelagem também Outro ponte de renda muito forte aqui no Carmo É artesanal Tem as cerâmicas E tem arte também Tem a arte de artes plásticas Como a Cris, que faz um trabalho excelente aqui E bastante outras coisas que a pessoa tem que vir aqui para conferir Rita, como você recebe essa informação De que os doces que você, por exemplo, é responsável por fazer E levar para as mesas dos cameritanos Pode tornar algo ainda mais importante no Estado Em Minas Gerais e no Brasil Ah, é muita gratidão É um sonho para mim Porque eu adoro os doces As doceiras também Eu acho que vai ser muito bom Não só para nós, da associação Como para a Carmo, né? Vai ser uma tradição, assim Que vai ser reconhecida no Brasil inteiro E esses doces que você fabrica Os de compota, em pote Os cristalizados, enfim Ele tem um trabalho manual muito rico, né? Então, de certa forma A doceira também é uma artesã Sim, é tudo manual, né? Sem química, sem agrotóxico Você vai perceber Tudo colhido na roça Eu acho que, nossa O nosso doce aqui é tudo Tudo de especial, né? Portanto, a gente tem várias encomendas Tem pessoas que encomendam o doce Porque lembra os avós Lembra os pais, as mães Tem gente que tem 80 anos e fala Eu senti o sabor da minha infância Então, isso para nós é muito especial Vale ressaltar que as novas doceiras Que tem em Kermi na região Muitas delas aprenderam com você Com outras também doceiras Aqui em Kermi do Rio Claro É uma tradição É uma tradição Lembrando também da minha tia Tereza, né? Que deixou esse alegado para nós, né? Muitas coisas eu aprendi olhando, né? Quando a gente sabe A gente olha e faz E agradecer também o Raul Belém, né? Para ver essa importância Que vai dar para o nosso doce Tomara que esse projeto seja aprovado Na Assembleia Legislativa E torne Kermi do Rio Claro A capital dos doces cristalizados A gente aguarda por isso com ansiedade Ficamos por aqui Mais informações Acesse portalondasul.com.br E acompanhe mais reportagens Grande abraço Obrigado pela atenção mais uma vez E até o nosso próximo encontro Jornal TV TV Repórter Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim é mais barato TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui